Unimed Saúde Empresarial Guia completo Compare seguros Compare, contrate e economize Conheça os cinco planos Unimed Saúde Empresarial Plano Bem, o mais acessível, com preços a partir de R$ 152,44. O Plano Unimed Bem é a mais nova categoria da operadora, com comercialização em São Paulo e Distrito Federal, em cidades como Osasco, Brasília, Taguatinga, Ceilândia e muitos outros. Com ele, o consumidor tem livre escolha de acomodação entre quarto individual ou coletivo, cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com foco nos hospitais, laboratórios e centros médicos da região. Plano Estilo Com reembolso para suas consultas, por R$ 209,62. Em contrapartida, o Plano Unimed Empresarial Estilo fornece aos seus contratantes alguns diferenciais, como reembolso para consultas, ou seja, atendimento realizado fora da rede credenciada. Além disso, sua cobertura é nacional, o que significa que o beneficiário terá atendimento garantido no país inteiro. Esta categoria possibilita adesão com ou sem coparticipação. Plano Absoluto Abrangência Nacional e Coparticipação Com preços de R$ 304,22 A categoria Absoluto do Unimed Empresarial é um pouco mais completa, já que possui acomodação exclusiva em apartamento, abrangência nacional. Sendo comercializado com e sem coparticipação. O maior diferencial desta modalidade é a sua tabela de reembolso que possui valores maiores e acaba sendo mais vantajosa que os outros planos neste quesito. Reembolso Consulte todas as tabelas de reembolso. Link na descrição. Plano Superior Internação em quarto privativo, por a partir de R$ 408,78. Já a Unimed Empresarial Superior possui diversos diferenciais exclusivos, além disso, sua rede credenciada é altamente qualificada, com hospitais e laboratórios de renome. Neste convênio médico o reembolso é ainda mais vantajoso, tendo seu valor mais alto em R$ 222,81. Plano Exclusivo Atendimento no melhor hospital de São Paulo, custando R$ 907,46 inicialmente. O convênio exclusivo é o plano mais completo de linha que o Unimed Empresarial comercializa, sua cobertura engloba acomodação em apartamento e abrangência nacional. Contando com o diferencial de promover atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, dispondo igualmente dos centros de diagnósticos da rede. Tabela de Valores da Unimed Saúde Empresarial Unimed Empresarial oferece diferentes categorias para que os clientes possam selecionar uma opção que realmente supra as necessidades de seus colaboradores. Seus valores se alteram conforme escolha do usuário, como acomodação, rede credenciada e abrangência. Sua adesão pode ser realizada a partir de R$ 155,44 por mês com coparticipação, através do Plano BEM. Coparticipação Consulte todas as tabelas de coparticipação. Link na descrição. Como funciona a coparticipação do Plano Unimed Empresarial O Plano de Saúde Unimed Empresarial oferece a possibilidade de contratação com coparticipação. O cliente que optar por essa modalidade deverá pagar até 30% do valor de cada procedimento. É válido frisar que o custo pode variar conforme o uso do beneficiário. Sendo necessária uma breve consulta na tabela de preços, esta taxa sempre irá vir no mês seguinte do atendimento. Principais locais de atendimento do Unimed Empresarial Convênio Unimed Empresarial BEM Entre os locais que contemplam o Plano BEM, estão o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital Inglês, Hospital Sarra, Hospital Rubemberta, Hospital Vera Cruz, Hospital Albert Sanibin e Hospital Vitória. Convênio Unimed Empresarial Estilo Com o Plano Estilo, o beneficiário tem acesso ao Hospital da Luz, Hospital de Olhos, Hospital Nipo Brasileiro, Hospital Sema, Hospital Santa Marcelina, Hospital Albert Sanibin, Hospital e Maternidade Santa Maria e muitos outros. Convênio Unimed Empresarial Absoluto Por outro lado, a categoria Unimed Empresarial Absoluto garante o Hospital Paulistano, Hospital São Camilo, Hospital São Luís, Hospital AC, Camargo, Hospital e Maternidade Santa Joana, etc. Convênio Unimed Empresarial Superior Já Unimed Empresarial Superior dispõe, além de todos os locais citados acima, conta também com, Hospital 9 de Julho, Hospital Infantil Sabará e Maternidade Promatre Paulista. Convênio Unimed Empresarial Executivo Por ser a categoria mais completa da operadora, o Plano Unimed Empresarial Executivo possui como prestador de serviços o Hospital Sírio-Libanês, Hospital Beneficência Portuguesa e Hospital Albert Einstein. Benefícios oferecidos pela operadora Assistência Pequenas e Médias Empresas Suporte completo Visando ajudar os negócios de médio e pequeno porte, Unimed Empresarial desenvolveu essa assistência, com foco em possíveis contratempos como serviços de encanador, chaveiro, eletricista e mais. Assistência Funeral Individual Cuidado para a família Mostrando solidariedade e segurança em todos os momentos, Unimed Empresarial fornece serviços de sepultamento e cremação, além de acompanhamento aos familiares. Assistência domiciliar Atendimento sem sair de casa Momentos de aperto podem ocorrer a qualquer momento, por conta disso, a operadora passou a oferecer suporte para serviços gerais, como vidraceiro, chaveiro, encanador e eletricista. Assistência à terceira idade Pensando nos mais velhos Essa assistência cobre serviços de transporte para tratamento fisioterápico, instalação de fitas antiderrapantes em escadas e tapetes, instalação de equipamento residencial, facilitando a vida de idosos com baixa mobilidade. Assistência à viagem nacional e internacional Segurança em qualquer lugar do mundo Com esse serviço você possui suporte para localização de bagagem, perda de documentos, auxílio para retorno antecipado, traslado e muito mais. Assistência à pet Para além do essencial Assistência à pet garante agendamento de consulta veterinária, aplicação de vacina em domicílio, serviço de pet home care, transporte assistido, farmapet, entre outros serviços para cuidar do seu animal de estimação. Assistência à concierge Atendimento de excelência Com a assistência à concierge você possui suporte para espetáculos culturais, roteiro de viagens, restaurantes, entregas, reservas, informações sobre cotações, moedas e taxas de câmbio. Exclusividade Compare Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Unimed Odonto Cuidando da sua saúde bucal Os contratantes dos planos de saúde possuem acesso ao Unimed Odonto, que conta com os seguintes diferenciais Atendimento 24 horas, cobertura nacional, rede de referência e agilidade em consultas App Unimed Tecnologia de ponta Se você tem uma rotina corrida e prefere resolver tudo de maneira online, saiba que com o aplicativo da Unimed, Android e iOS, é possível realizar uma série de serviços sem precisar se locomover Telemedicina Para qualquer hora e lugar Saiba que o serviço de telemedicina do Unimed Empresarial possibilita que você realize consultas por videochamada com um médico especialista, de onde estiver e a qualquer hora do dia Teleorientação Perfeito para momentos de dúvidas Este serviço foi criado especialmente para atender os beneficiários durante a pandemia Em caso de dúvidas ou sintomas relacionados à COVID-19, é possível entrar em contato com a operadora para ser orientado Quais são as carências do Plano Unimed Empresarial Tabela de carências do Unimed Empresarial Urgência e emergência 24 horas Consultas e exames simples 30 dias Exames complexos Terapias Internações 180 dias Tratamentos cirúrgicos ambulatoriais 180 dias Parto a termo 300 dias Cobertura parcial temporária CPT 24 meses É possível reduzir ou isentar as carências do Unimed Empresarial Sim, é possível reduzir ou isentar as carências contratuais do seu Plano de Saúde Unimed Empresarial Entretanto, existem algumas normas por trás dessas vantagens A isenção do período estabelecido é realizada para negócios acima de 30 vidas, ou quando é realizada uma portabilidade, ou seja, a mudança de plano de saúde para um igual ou inferior ao atual Há também a possibilidade de migração, que seria uma troca de um convênio médico para outro dentro da mesma operadora Em ambos os casos, é necessário se atentar às regras estabelecidas pela ANS Buscando um Plano de Saúde Super Premium? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção Avaliação da Central Nacional Unimed Empresarial A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, realiza anualmente uma minuciosa avaliação das operadoras de plano de saúde, para garantir a qualidade dos serviços prestados Essa classificação é chamada de Programa de Qualificação de Operadoras e conta com uma série de critérios, com o intuito de verificar a procedência e condição dos produtos comercializados Saiba que no Índice de Desempenho, a Central Nacional Unimed Empresarial dispõe da nota máxima, sendo ele de 1 Demonstrando assim, como a assistência é de extrema excelência Além disso, a CNU possui ótimas colocações, como no critério de a garantia de acesso e a sustentabilidade no mercado Contando novamente com o máximo de destaque Qual é a documentação necessária para a contratação do Unimed Empresarial? Documentos exigidos para empresas Cópia do contrato social e suas alterações Requerimento de empresário ou certificado de microempreendedor individual MEI, declaração de regularidade, cartão do CNPJ, inscrição municipal, CCM, comprovante de endereço da empresa, cópia do RG e CPF dos sócios Documentos exigidos para titulares Após a empresa apresentar o que foi requerido a ela, é necessário que o futuro beneficiário titular, no caso funcionário, apresente também alguns documentos para o Unimed Empresarial Cópia do RG e CPF, CNS, cartão nacional da saúde, comprovante de endereço Quais são os tipos de contratação do Unimed Empresarial? O convênio médico da Central Nacional Unimed Empresarial dispõe de duas modalidades de contratação, sendo elas compulsória e livre adesão Com a livre adesão, não é necessário incluir todos os funcionários da empresa no seguro-saúde, porém, é essencial que não ultrapasse o número mínimo e máximo de vidas Por outro lado, a categoria compulsória exige a inclusão de toda a massa de colaboradores, ou seja, todos devem estar cadastrados no plano de saúde, possuindo mensalidades mais acessíveis nos casos de contratação Quatro motivos para contratar o Plano de Saúde Unimed Empresarial Garantia de Economia O Plano de Saúde Empresarial costuma agregar várias vidas e ter um ótimo custo-benefício, quando comparado com outras modalidades de contratação, podendo ser até 35% mais acessível Extensão para a família Quando você contrata um Plano de Saúde Unimed Empresarial, não está apenas protegendo o seu colaborador, mas também seus familiares, que irão ter acesso a um cuidado personalizado Saúde em dia Com o convênio médico você possui a garantia que seus funcionários estão com a saúde em dia, evitando assim faltas desnecessárias e problemas ligados ao bem-estar Segurança para imprevistos Emergências e urgencias podem ocorrer a qualquer momento e contar com um convênio do Unimed Empresarial é possuir uma garantia de segurança para esses casos Dúvidas frequentes sobre o Unimed Empresarial Qual o meio de contato com o Unimed Empresarial? Pensando em fornecer aos beneficiários fácil acesso para comunicação, o Unimed Empresarial disponibiliza uma central de atendimento online exclusiva, que funciona durante 24 horas por dia Como consultar a minha rede credenciada? Obter fácil acesso à rede credenciada é essencial, afinal, nunca sabemos quando iremos precisar consultá-la Saiba que com o aplicativo Unimed Empresarial, Android e iOS, você consegue acessar todas as informações Quais dados informar para solicitar reembolso? Para iniciar o procedimento de reembolso, é necessário informar alguns dados, como o nome do paciente, qual procedimento foi realizado e sua data de realização, assim como o seu valor Economize para sempre em seguros e planos de saúde Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com o especialista Veja mais informações na descrição do vídeo Compare seguros Compare, contrate e economize